Minutos antes dos portões se fecharem, um congestionamento enorme se formou nesse viaduto da BR-153 em frente a uma universidade que foi local de prova para muitos estudantes. Sorte de quem se programou para chegar com antecedência. Vou dar um tempo aqui, uma esclarecida aqui fora, pensar mais um pouco sobre a vida, se realmente vale a pena, ficar estressado não. Para ajudar a cabeça a funcionar melhor, um lanche reforçado. Eu evito trazer alguns lanches que atrapalham as pessoas, então eu trago um lanche que me favoreça e que também não me complique na hora da prova, não tira a concentração. Né, já é também para acordar, porque às vezes a gente trabalha muito à noite também e a gente fica com sono também na hora da prova. Para os estudantes o apoio da família é essencial. Para ajudar, né, para ela ficar mais tranquila, a gente tenta pelo menos, né, vir para ela ficar mais tranquila. Ansiosa? Muito, muito ansiosa, é a primeira vez que eu faço e esse ano eu estou bem aflita mesmo. A Lusitânia deu apoio até para as amigas das duas filhas dela. É um apoio que nós pais precisamos de dar aos nossos filhos. Eles saem nervosos e chegar um pai e uma mãe na porta de um local que eles vão fazer ENEM e falar para eles que vai dar certo, que está tudo bem, que eles estão preparados, é muito importante. É difícil, né, mas tem que tentar, a gente quer entrar, quer passar, então a gente vai tentando. Até dar certo. Essa mulher perdeu o horário porque o motorista confundiu o endereço. Os portões foram fechados a uma da tarde em ponto. No segundo domingo do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes fizeram provas de matemática e ciências da natureza. Eles tiveram cinco horas para resolver todas as questões, 30 minutos a menos do que no primeiro domingo. Mesmo assim, muita gente saiu daqui confiante. Até que estava, em intermédio, tudo que eu estudei caiu, até que não foi tão difícil. Segura? Estou, estou, vai dar certo. A primeira semana foi um pouco difícil, mas essa agora foi fácil, porque foi muito bom fazer o ENEM, fácil, fácil. Esse professor de matemática avaliou a prova. Mesmo como professor, não é fácil fechar uma prova dessa, porque eu faço a prova como se fosse o aluno. Então eu deveria começar pelas questões fáceis e médias fáceis, deixando as mais difíceis e médias difíceis por último. E se o aluno, assim como eu, ficar perdendo tempo em uma disciplina, ele não vai fazer a outra. O resultado final do ENEM deve sair no dia 18 de janeiro de 2019. A nota pode ser usada para garantir uma vaga no ensino superior, participar do fundo de financiamento estudantil e tentar uma bolsa em instituições privadas.